E aí, bora! Ih, eu me coloco! É o que era! Eu vou parar no chão, eu tô com o chão, eu tô com o chão, eu tô com o chão. E aí, bora! É o que era com o chão, eu tô com o chão, eu tô com o chão. E aí, bora! Você tem uma uma fonte. Eu vou rondar para o chão rápido. Nem dá para tirar esse chão! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?